Quando a gente fala de segurança, o ambiente de TI é seguro? O ambiente de TI tradicionalmente é inseguro, só que o ambiente de TI tradicional da TI administrativa, ele tradicionalmente já foi assim, já sofreu todo esse processo no decorrer da história, de aprimoramento, de desbarte das arestas que ele tinha, então ele já é muito mais assim, comparativamente com relação ao ambiente de interesse das coisas, ele está muito mais amadurecido e as pessoas também entendem a importância de você ter dispositivos de segurança como CIEM, como FIRA, como Distract Intelligence, ao passo que o que é novo, que é o caso da IoT, você já não tem essa cultura, tudo é uma questão cultural, à medida que as pessoas começaram, infelizmente, a sofrer alguns ataques que são bastante sensíveis tanto ao bolso quanto à reputação das corporações, vão começar a aprender a lição, vão começar a se preocupar, tanto em definir e eleger as melhores práticas e o framework mais adequado para garantir a segurança nos seus ambientes de IoT, como também vão passar a ter pessoas no seu time com visão para isso, com olhos para isso. Quando você fala em pessoas para o seu time, aqui na palestra no My Nova Summit, você defendeu o robô analista de segurança. O homem não é capaz de fazer essa função? O homem é super capaz de fazer essa função, não tem dúvida, a gente tem que valorizar o ser humano, mas quando eu parto de uma rede que tem centenas, por vezes milhares de nós, para uma rede que passa a ter milhões ou dezenas de milhões de novos nós, o ser humano passa a não ter mais condições de monitorar todos os 600 mil novos blogs de segurança que são atualizados mensalmente, todas as 75 mil novas vulnerabilidades de software que são documentadas por ano, então ele precisa ter um aliado, na verdade a decisão sempre final vai ser do ser humano, mas se eu tenho, e tem outro ponto também, nós temos um apagão de mão de obra, na nossa área de cyber security, na área de gestão de risco de TI, está precisando de muito mais gente do que o mercado oferece. Então, uma das formas de você sanar esse apagão é você começar a adotar o robô analista de segurança, porque você passa a ter uma força e uma precisão em tempo real muito mais efetiva do que você ficar dependendo do ser humano. O problema do ser humano é que, quando você está, por exemplo, nos horários que os hackers mais gostam de atacar, que são nas madrugadas, nos feriados, no final de semana, é muito caro você bancar um especialista nível mais elevado, nível 3, por exemplo, você coloca geralmente um nível 1, um júnior, só para ele identificar, e até ele acionar o especialista, às vezes o especialista não está acessível, passa-se um tempo, esse tempo é precioso para a organização, então o robô analista, ele já está ali, ele já foi treinado pelo nível mais elevado, e ele consegue responder as dúvidas mais imediatas de uma forma mais efetiva para aquele que está iniciante no caso do Security Operational Center. Quando você fala desse robô analista de segurança, o Brasil já está usando esse robô? Nós já temos algumas empresas que estão fazendo uso de... Temos vários exemplos de empresas, né? Assim, por incrível que pareça, uma indústria que está sendo mais usada na área de direito do que na área de segurança da informação, por incrível que pareça. Os advogados saíram na frente em relação às especies de segurança. Porque é uma coisa sensível. Mas o que está sendo usado hoje, eu posso citar a marca, né? É o caso, por exemplo, do Watson, que todo mundo conhece. Ele já tem um modo de nuvem, já treinado, como se fosse um cérebro, né? Treinado para fazer frente aos desafios de segurança. O mais importante hoje é a gente retroalimentar esses robôzinhos e eles começarem a ganhar essa cultura. Porque quanto mais isso acontecer, mais maduras vão ficando e mais eficazes vão se tornando para dar uma resposta em tempo real para a demanda da organização. O que eu diria para você é o seguinte, eles são eficazes, eles não tiram férias, não ficam doentes, mas o ser humano é insubstituível, não tem dúvida. O que vai acontecer é o que está acontecendo na Revolução 4.0. Ou seja, nessa área, é claro que a quantidade de pessoas que vai atuar nos data centers, que é mesmo um data center hoje que trabalha com 30 pessoas, vai ter menos gente, mas vai ter gente muito mais qualificada. É o processo natural que está acontecendo, que as tecnologias de inovação disruptiva estão provocando.